Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Esse é um videozinho para elucidar um pouco para vocês a ideia do conceito de existir, né? Porque eu uso bastante esse termo e eu acho que às vezes as pessoas ficam um pouco confusas em relação ao que eu quero dizer com isso. Então, esse video é uma coisa simples, é uma situação de vida doméstica. No comecinho do video eu mostrei para vocês um pouquinho do hyperlapse de quando eu estou cozinhando, é aqui que é a Lúcia e estão comigo. E essa parte do video aí é ontem à noite, assim que a Matilde chegou aqui em casa. Então, esse é um exercício que eu gosto de fazer muito e tem tudo a ver com a ideia e a aplicação do exercício do place na vida real dos cachorros, né? Então, às vezes as pessoas não entendem exatamente aonde fazer esse exercício, como fazer e por que fazer. Mas essa é uma situação da vida real, eu estou em casa, eu estou fazendo o meu jantar e eu tenho uma cachorra que acabou de chegar aqui na minha casa. A Lúcia está atrás, então não vai aparecer na câmera e é a que está a Kika com a Matilde. Por que isso é tão importante? Quando você introduz um cachorro num ambiente onde já existem outros cães, é super importante que você saiba advogar pelo espaço de cada um e você crie uma situação, um ambiente que seja passível de sucesso, né? Então, você vê, a Kika é uma cachorra super segura, ela está super acostumada com essa rotina já, então ela deixa na minha mão a responsabilidade de organizar e direcionar esse novo cachorro, que no caso é a Matilde que está aqui. Então, a única coisa que eu estou fazendo aí é, eu especifiquei aonde cada uma delas deve ficar, tem uma toalhinha aí no chão, cada uma está deitada na sua toalha, então enquanto eu estou fazendo a minha janta, a minha comida, né? Então, eu acho que às vezes fica mais fácil para as pessoas entenderem o que eu quero dizer com isso, quando a gente coloca isso num vídeo como esse. Porque o exercício do place não é só você colocar o cachorro durante meia hora em algum lugar distante, mas é ele literalmente fazer parte da sua vida assim. É um exercício mental isso, é um exercício de inclusão, é você ensinar o cachorro a estar num ambiente com você, sem ficar interagindo com o ambiente o tempo inteiro, sem ficar curioso com as coisas o tempo todo, sem querer engajar com as coisas que estão ao redor dele o tempo inteiro. É literalmente o conceito de existir. Cara, isso faz uma diferença absurda na vida de dois ou mais cães na mesma casa. Os cachorros que sabem fazer isso vivem muito bem, vivem com muito mais tranquilidade e são mais fáceis de incluir na sua vida. Você vê, minha cozinha é pequena, o espaço não é grande. As duas cachorras, na verdade as três estão aí, mas por conta da logística da cozinha, vocês só vão ver elas duas. Mas, essa é a ideia, é comida, é cheiro de comida de verdade e as cachorras estão aí. Uma coisa interessante que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo é, vocês vão ver que a Kika não está usando equipamento nenhum e a Matilde está com a E-Color. A Kika começou esse exercício com a color eletrônica, hoje ela faz esse exercício sem nenhum equipamento. Então, é um vídeo legal pra vocês verem que muita gente às vezes me pergunta, Ah, Raquel, meu cachorro tem que usar a color eletrônica por reis da vida, meu cachorro só vai responder tudo com a color eletrônica. O treinamento, ele não depende só da color eletrônica, tá? A color eletrônica é uma extensão de você. Por quê? Porque eu quero que lá na frente o cachorro tenha essa mesma resposta sem o colar. Isso tem a ver com a nossa postura, como a gente usa o colar no treinamento, como a gente, o quão consistente a gente é com o treinamento da color eletrônica, pra que eventualmente você tenha esse mesmo resultado. Eu acho que o grande lance da color eletrônica nessa hora é, ela ajuda a trazer o cachorro pra um estado de mais calma, com mais facilidade, com intervenção mais simples, mais leve e eventualmente isso se torna confortável. Então, a grande recompensa do cachorro é o exercício em si, é essa sensação que o exercício traz e essa sensação de segurança, né? Ou seja, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu posso deitar aqui e relaxar. Sim, tem cheiro de comida, sim, tem coisas acontecendo ao meu redor, mas, não, é o momento de eu engajar com nada disso, a única coisa que eu tenho que fazer é sentar, respirar e existir aqui. É assim que a gente começa uma boa fundação pra que o seu cachorro tenha um comportamento social legal, pra que amanhã você possa levar o seu cachorro na casa de um amigo e ele tenha o mesmo comportamento, pra que você possa sentar num restaurante, numa padaria, num ambiente social e o seu cachorro se comportar da mesma forma. Então, eu sei que muita gente tem uma certa dificuldade com isso, mas isso é, a longo prazo, o que você colhe. Na realidade, é assim, se vocês olharem pra Kika, isso é a longo prazo. Se vocês olharem pra Matilde, ela tava aqui em casa, ela tinha chegado uma hora atrás. Então, não é uma coisa tão complicada de fazer. Ela já ficou aqui em casa algumas vezes, quando ela vem a gente sempre faz esse exercício. E é isso que eu quero que ela tenha, essa é a experiência que eu quero que ela tenha aqui. De sossego, de calma, tranquilidade, ou seja, eu não preciso que os cachorros brinquem, eu não preciso que eles interajam com o outro, que eles se amem, que eles se adorem. Eu preciso que eles saibam isso daí. Saber existir um com o outro, saber respeitar o espaço um do outro. É isso que vai garantir que o convívio deles seja saudável e seguro. O resto é tudo cereja no Sunday, como eu gosto de falar. Então, eu não sou uma pessoa que incentiva os cachorros a ficarem brincando e pulando um em cima do outro. Pelo contrário, como eu sempre tive grupos de cães, eu me acostumei desde cedo a criar esse hábito com eles. Por isso que eu nunca tive problemas com meus cachorros aqui em casa. Então, todo cachorro novo, diferente, que vem aqui, passa pelo mesmo processo. E é sensacional ver como eles se adaptam com muito mais facilidade, assim. Cada um respeitando o espaço do outro. Cada um existindo no ambiente do outro, sem interação, tá? Quem gosta de interação, quem gosta de ver os cachorros brincando e pulando, Meu conselho é, só comece uma atividade quando você consegue parar ela com uma palavra, naquele momento exato. Senão, não comece o que você não consegue parar. Minha sugestão é, trabalhe bastante no conceito de existir. Com certeza, você vai ter excelentes frutos. Você vai pensar duas vezes se você quer mudar isso ou não, tá? Mas é isso, pessoal. Exercício do Place aí, aplicação da vida real, uso de cola eletrônica e projeção a longo prazo. Espero que tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem dúvida, deixem aqui nos comentários. Como sempre, vai ser um prazer ouvir de todos vocês. E aí